Pênalti polêmico. Segundo o Paulo Souza, então, foi tudo bem. Eu achei que não foi pênalti. Então, mas eu acho que o Paulo Souza, a visão do campo... Foi pênalti ou não foi, Mário Marra, pelo amor de Deus? Eu também acho que não foi, não. É, tem o VAR, né? O cara do VAR enxergou alguma coisa, o Klaus também. Salve, salve, nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, eu fico aqui procurando vídeo para vocês o tempo todo e eu vou trazer para vocês agora um vídeo bem esclarecedor, um vídeo com análises, um vídeo com comentários sérios dos melhores jornalistas da TV Fechada, ok? Estou falando do programa Linha de Passe, onde eles analisaram o lance, reviram várias vezes o lance do pênalti que foi dado para o Atlético Paranaense e eles falaram, cara, na lata não foi pênalti. Até que, enfim, cara, achei aqui uma galera top, uma galera que sabe fazer a leitura do lance e é nítido que o cara se joga e o VAR, a vergonha do futebol brasileiro, não chamou o árbitro para ver este lance. É uma vergonha. E a central do apito da Rede Globo é uma vergonha também, porque um cara profissional fica protegendo o árbitro de campo, falando que o cara acertou. Pelo amor de Deus, né, cara? Olha onde a gente foi parar, hein? Cara, uma vergonha. A arbitragem, o VAR e também os comentaristas de arbitragem da Rede Globo falando que foi pênalti. Vamos lá, galera. Já desabafei aqui, vou soltar aqui o Linha de Passos para vocês. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, inscreva-se, me ajuda aí. Estamos juntos nessa. Juntos seremos mais fortes, tá bom? Se embora, quero dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como Créditos. Canal aqui do YouTube, valeu? Se embora, galera, para o vídeo, porque... Vamos lá. Já tem corneta também. Os caras não perdem tempo. Então, hoje, o Atlético Paranaense venceu por 1x0 o Flamengo, né? E tem muita gente dizendo o seguinte. Não tinha visto ainda um combo de atuações. Eu tomei um susto com esse negócio que apareceu agora, hein? O que foi? Não é. Eu não vi. Não é o Milton. Alacarilho. Não é o Milton. É o seguinte. Há muito tempo não via um combo de atuações individuais tão ruins do Flamengo. Tão abaixo do Flamengo. Verdade. Foi péssimo. É exagero? Porque se a gente pegar... Nem o Arrascaeta foi bem hoje. É. Arrascaeta... Talvez o Everton Ribeiro. É, o Everton Ribeiro foi bem. Mas Arrascaeta, nossa, João Gobins e o Thiago Maia que vinham muito bem. Os dois que vinham muito bem. Errando passes, bobos. Acho que a gente pode elogiar o Pablo. Pablo que estreou. Como estreia, uma estreia positiva. Mas aí, como você mesmo já falou anteriormente, né? A vitória do Atlético Paranaense. Por que eu estou falando isso? Porque durante a semana, o Atlético Paranaense, esse sim, jogou com o Bento contra o Tocantinópolis. Isso. O Bento, goleiro titular, foi o único que jogou. E aí, Marlos, Vitor Bueno, eles fizeram os gols. E o Flamengo se desgastou. Então, o Flamengo teve um Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo depois foi para o Chile jogar contra a Universidade Católica. Mas o Palmeiras... Perdão. O Flamengo poupou alguns jogadores, né? Davi Luiz não jogou. Davi Luiz foi poupado. Então, mas precisava poupar. Precisava poupar. Mas vamos lá. Poupando. O time em campo não podia ter feito melhor? Foi abaixo. Porque a gente estava falando de atuações individuais. Mas eu acho que quando o nível de combustível está mais ou menos igual, você vai falar assim, ah, não, aquele ali sobressaiu, aquele outro. Mas hoje o nível de combustível estava muito diferente. O Atlético Paranaense se preservou para o jogo de hoje. Uma semana só pensando, preciso ganhar do Flamengo, tenho que ganhar do Flamengo, é meu jogo em casa. A gente está desprezando que o Atlético Paranaense não tinha vencido ainda no campeonato e que precisa vencer. A gente está desprezando a dificuldade que é jogar lá. E o Flamengo tem, já passou alguns, no ano passado, inclusive, passou alguns sufocos lá. Mas ainda na composição do cenário, que a gente consiga mostrar atenuantes, sim. Foi difícil ver o Pedro jogar. Foi difícil, não é assim, não é? Então, obrigado pelo gancho. O gancho é do Fluminense. Ah, não, é ganso. Ganso. É o Paulo Henrique Ganso, que jogou hoje, inclusive, na delta do Fluminense para o Inter. Ó, Pedro, pessoal que cobra o Pedro, cobra o Paulo Souza, descalar o Pedro. Pedro teve até então 34 minutos com o Paulo Souza. Foi. Hoje, o tempo todo. Teve o tempo que quis. O pessoal que cobra a presença do Pedro, hoje entendeu por que ele não é titular? Eu acho que foi um jogo diferente para ele. Eu até, essa coisa das atuações individuais, estou muito atento a isso porque dei as notas para a Bola de Prata. Isso. E eu acho que o problema não foi especificamente individual. Foi o coletivo que não funciona, que de resto é o que a gente cobra do Flamengo há muito tempo. Tá. O Pedro até nem achei uma das piores atuações. Tentava ali, tentava se mexer, coisa que é muito cobrada dele, né? Mas, realmente, ele não fez o que se espera. Ele foi abaixo dele mesmo. E acho que hoje nem poderia fazer porque houve problemas outros, né? Você pega o Lázaro e o Marinho, eles jogaram muito tempo ali trocados, onde não se sentem à vontade. Até saiu o gol. O Paulo Souza demorou para mexer nisso. Em termos de notas, já que a gente falou de atuação individual, uma das maiores notas que eu dei foi para o Carilli. Porque a gente dá nota para técnico. Eu acho que mais do que ter eventualmente faltado o Paulo Souza, hoje sobrou o Carilli. Hoje é o jeito do Carilli jogar. Ele está dando, ele está moldando esse tipo de atlético com o que ele já mostrou de melhor. Essa questão de não dar espaço para o adversário. Detalhe, hein? Carilli lá é dois ou três jogos só, hein, galera? Ele chegou agora, cara. E o time já tem a cara dele. Imagina só a situação. ...de uma marcação que incomode, de ser também muito atento nas saídas de bola. Porque o Atlético ganhou com um gol de pênalti. Pênalti que, na hora, eu achei muito mais que tinha sido do que... Cada vez que eu vejo, eu acho que é menos pênalti. Mas não foi só isso. Para mim, não foi. Não foi só isso. O Terence, que foi para que eu dê a melhor nota, jogou muito. Enfiou bolas ali que poderiam ter deixado o Atlético na condição de um segundo gol. Então, hoje, mais do que em outras vezes, que a gente cobra o Flamengo, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, e hoje eu estou colocando o coletivo acima mesmo do individual, eu acho que coletivamente a coisa não funcionou e prejudicou. Por exemplo, o Pedro, a bomba não chegando nele, hoje eu vejo muito mérito, também pelo que o Marra falou, pela preparação atleticana para esse jogo, muito mérito do adversário. Hoje foi um adversário daqueles de complicar a vida do Flamengo. E precisava jogar, o Atlético Paranense precisava jogar. Porque a gente fala muito isso, por exemplo, do Palmeiras, dos pontos que o Palmeiras perdeu. A situação do Atlético era semelhante, era pior, o Atlético era um dos zerados nesse campeonato. Agora só tem o Fortaleza, mas o Fortaleza é um caso à parte, porque joga menos, agora nem vai jogar com o Ceará. Já primeiro de maio. Mas o Atlético precisava muito dessa vitória, e fez por onde consegui-la. O Pedro é um jogador que precisa estar em movimentação constante. É o cara que tem que ter continuidade. No dia desse, discutimos aqui, né? Discutimos nós aqui, eu estava em casa acompanhando. E quando eu fico em casa, às vezes, vou contar para vocês aí, é meia-noite, carnaval, às vezes eu fico em casa e eu corneto os caras que estão no ar. Eu falo, é aquele ali, é aquele ali. Cornetos nossos, inclusive. É isso que eu estou falando, é os nossos, o Cornetos. Sem contar, é quando eu mando mensagem para o cara, eu cornetando para o cara. Mas brincadeira. Falamos no dia desse aqui do Pedro, né? Ah, ficaria, não preferia ficar, teria que ir embora. Daqui a um tempo, eu acho que vai ter de ter uma definição em torno dele. O Pedro é aquele cara que precisa estar em atividade. Eu sou dirigente? É uma outra história. Como eu não sou, é fácil dar opinião. Mas quando passou e teve oferta pelo Pedro, eu que não sou dirigente, eu venderia, né? Mas o dirigente eu sei que bate na cabeça dele. Falo, bom, primeiro, o Flamengo não precisa de grana. Segundo, vai que eu reforço um adversário. O rapaz explode no time adversário. Como é que eu vou ficar? É a cobrança da torcida. Mas o Pedro, daqui a um tempo, acho que ele mesmo vai pedir uma definição, porque é o jogador que precisa ter movimentação. E o Paulo Souza já deu a entender que, a não ser em alguns momentos, muito, muito mesmo necessários, vão jogar Pedro e Gabigol. E a gente não vai discutir que o Gabigol é o titular indiscutível desse time do Flamengo, né? E é nisso que vocês também ressaltaram. Hoje, além dele estar meio enferrujado, modo de dizer, né? Tem atuado pouco, o time não foi bem. Eu fiquei curioso quando o dirigente Antero falou que talvez vendesse. E o dirigente Antero do outro clube compraria naquela ocasião? Pô, para aquela grana toda? É. Não. Também não. Não ia tirar do bolso. Também é muito dinheiro. Era um pouco aquela coisa de desespero de que dá uma resposta para a torcida. Porque a gente está falando de um outro Pedro, né? Era um Pedro que, justamente, todo mundo reivindicava, porque ele tinha poucos minutos e fazia muito com aquele pouco que dava para ele. É, ele entrava e metia gol. E ele era um injustiçado. Mas depois a gente está percebendo que hoje ele precisa de continuidade. Então, mas por que mudou? Essa é a questão. Por que tínhamos aquele Pedro, muito bem lembrado aqui pelo professor, dava cinco minutos por Pedro, ele metia uns, deixasse fazer a dor. Ele era o outsider. Ele era aquele que estava por fora, entra, vai lá, passou a ter um peso, uma responsabilidade mais fácil. Talvez. Talvez. Esse cara aqui resolve. Aí talvez ele... Talvez. Agora, o Pedro teve duas situações extra-campo na vida dele. Assim, que... Olimpíada, que ele queria ter ido. Ele já não tinha ido para outra porque se lesionou. Foi uma frustração. E nessa não foi porque o Flamengo não liberou. E o Flamengo, ok, como o clube está no direito. Eu não estou nem criticando. Estou falando de uma situação. De expectativa do jogador, não foi. Ele precisava e tal. Aí, vem essa história do Palmeiras. Ele seria titular no Palmeiras muito possivelmente. Não sei também, enfim, mas possivelmente seria titular. Não, seria contratado para ser titular. Para ser titular. Se seria, depois é outro papo. A grana violenta para trazer o Pedro, isso é uma opção. Não é só para somar. Ele vinha para o lugar do Luiz Adriano. Exatamente. Aquele antigo lugar do Luiz Adriano. Exatamente. No time titular antigo. Será que essas coisas mexeram? Dá aquela... E aí entra um treinador que deu pouca minutagem para ele. Criou uma expectativa de que ia dar mais minutagem. Deu menos tempo para ele em campo. Será que tudo isso mexe, Mauro Marra? Pode ser. Pode mexer, eu acho que... Mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que... A impressão é que o problema está mais com o Pedro ou o problema está mais com o esquema, a situação... A alegação do... É legal o Paulo Souza que ele fala o porquê. Sim. Ele não fica com muitos rodeios. Ele fala assim, olha, eu quero mais movimentação. Ele cobra o porquê. E aí, mais movimentação? Você tem coragem de falar que ele está errado? Se o Pedro tiver mais movimentação, vai ser bom para o Pedro. Vai ser bom para o Pedro, não. Você acha que ele não evoluiu nisso? Porque essa cobrança da movimentação já foi lá atrás na chegada. Ele já falou. É um jogador um pouco estático. Ele até falou isso, né? E tal. Não é... Mas para você dar movimentação, para o quê? Ele tem que mostrar no treino essa movimentação e aí vai para o Pedro? E ele vai ter que fazer, sim. Então, se ele tiver mais movimentação, se ele buscar mais mobilidade, tudo, vai ser bom para o Paulo Souza, vai ser bom talvez para o Tite, vai ser bom se ele sair do Brasil de novo, se ele tiver uma outra oportunidade, vai ser bom para o próximo técnico. resumindo, vai ser bom para ele. Eu acho que essa é... Quando os técnicos falam algumas coisas, às vezes a gente fica reativo. Ah, mas o Pedro, ele faz muito gol, tá? Ok. Se ele se movimentar, pode ser que ele faça mais. É uma coisa assim. Eu não consigo achar que está errado. Eu acho que talvez, hoje, a falta de tempo obrigue o Pedro a... Eu preciso entrar e vou resolver. A bola tem que chegar, eu vou meter gol. E aí não consegue. Foba, né? É. Eu me sinto humanamente incomodado em cobrar o Pedro, por causa desses dois episódios, porque tem episódios outros, né? A história do Pedro é a história de um cara que está convivendo pacificamente, não passivamente, mas pacificamente, sem criar caso com essa história da reserva. Há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos falando disso? Coloca o Gabigol... E sabendo que tem status de titular. Então, coloca o Gabigol. Já pensou o que seria o tamanho dessa bomba? Então, essa é uma parte da história. A outra que o Marra falou é o seguinte, Marra, eu começo a temer que o Paulo Souza insista demais em colocar a peça quadrada do espaço redondo, sabe? Quando ele bota lá o Marinho... Aqueles desenhos que começa a ter o triângulo... Tudo bem, eu acho ótimo... O técnico vai dar problema isso. Eu acho ótimo quando dá para você fazer essa adaptação. Mas se ele quer um Pedro menos estático, se ele quer um Marinho jogando do outro lado e de outro jeito, se ele quer um Everton Ribeiro rendendo na lateral e deixando de usar o que o Everton Ribeiro pode dar para ele... Isso já melhorou, mas isso já melhorou. Tudo bem, mas tudo isso faz parte de uma história com esse técnico. Você está chegando no ponto nevrálgico. Então, como é que faz? Não é só o Pedro que tem que ser outro Pedro. Então, ele quer outro time, outros jogadores, outro mundo. E aí também está na hora de alguém chegar e falar assim, a vida não é com todo respeito, a vida não é como o senhor quer. A vida é como ela é. E a vida lhe dá coisas boas. Lhe dá um Everton Ribeiro, onde ele se sente mais... A vida é como ela é, Nelson Rodrigues. Então, tem os dois lados da questão. Claro que é muito legal. Ah, um Pedro mais do que o homem de referência, eu também quero. Mas será que isso é possível? E quando você cobra tudo isso de um time inteiro e fica falando que o time é que não está entendendo o que você quer, tem que ter um pé no freio nisso aí. É que eu acho que a comparação era o Gabigol. O Mano Menezes uma vez falou isso no Flamengo. Você lembra? Sim, é verdade. O time não entende o que eu quero. Foi aí que ele saiu. Caiu. Foi aí que ele saiu. Fala, Marcos. Não, é que eu acho que aí, qual é o modelo? Se ele está jogando com um atacante lá, ele justifica, eu falo assim, o Gabigol me entrega isso. E entrega. O Gabigol entrega a movimentação, vai para o lado, dribla e volta. Então, acaba que é aquilo que a gente falou anteriormente. É incontestável. É uma pena, porque a gente sabe que o Pedro é muito bom. Mas, para alguns jogos, e hoje até teve isso, mas para alguns jogos, eu acho que os dois vão jogar juntos. Porque o Gabigol, ele já fez isso em campo, né? O Gabigol do lado do Arrascaeta. Você já imaginou que inferno? Você, volante, você, zagueiro, entendendo que tem Gabigol e que tem Arrascaeta e que tem um Pedro ainda, para um, lá em Minas, às vezes, a gente falava, para uma rebarba, para um rebote. Eu acho um inferno para o zagueiro. Eu acho um inferno para o... Você acha que vão ficar com frequência Pedro e Gabigol? Com frequência, não. Eu acho que em alguns jogos. Eu te falei, talvez em algumas circunstâncias especiais. Bem especiais e raras. Raras, poucas, vai, poucas. É, logo que ele chegou, ele pôs mais, né? Depois, aí já abandonou essa ideia. Hoje mesmo tivemos por quanto tempo? Acho que uns 25. É, porque o Gabigol entrou no segundo tempo. Mas ali o time ficou muito bagunçado, né? Porque aí saíram os volantes e aí ficou o compartimento. Exato. A turma da defesa e a turma do ataque. E tentando fazer a bola chegar. Até cria volume, né? Mas é o tipo de situação que hoje a gente imagina os dois juntos. Porque a grande sacada é a seguinte. Ele não curte essa ideia do homem de referência. Tem anotações aqui. Ele não gosta dessa ideia. Não é o jeito que ele prefere jogar. O técnico, fosse o Filipão, tinha lugar para o homem de referência. Teve até com o Davidson, que não é Pedro. O Jardel do Filipão, né? Olha, está dando os parabéns para a arbitragem. Para a arbitragem. Ele deu uma criticada no jogo contra o Palmeiras na arbitragem. Beleza, o Abel também criticou. Agora está tudo certo. Mas aqui, ó. Pênalti polêmico. Segundo o Paulo Souza, então, foi tudo bem. Eu achei que não foi pênalti. Então, mas eu acho que o Paulo Souza, a visão do campo... Porque eu, por exemplo, estava super tranquilo em relação a esse pênalti. Na hora do jogo. Não vi contestação nenhuma. Aí, foi na casa do meu pai. Meu irmão falou assim. Puxa, mas você achou que foi pênalti? Eu falei, ué? Você acha que não foi? Não, não foi. Aí, fui ver de novo. Cada vez que eu vejo, eu acho que é menos. Como o Paulo Souza tinha a impressão de campo, de momento, eu acho que é o tipo de pênalti que talvez, ao ver na televisão, ele... Na sua casa, você achou uma coisa. Na casa do seu pai, você começou a achar outra. Você chegou aqui já pensando de forma completa. Cada vez menos. Cada vez menos. E quanto mais... Como deve ter sido na casa do Carilli, por exemplo? Casa do Carilli é perigoso. É pênalti. Para ele, lá, foi pênalti. Tem o Milton também. Não, na casa do Carilli... Claro, a família dele. Para a família do Carilli, hein? Não foi? Foi, claro. E tem aquele amigo do Antero, que é o Milton. O Milton. O Milton. Estão falando do treinador mesmo. O treinador. O senhor... Foi pênalti ou não foi, Mário Marra, pelo amor de Deus? Eu também acho que não foi, não. Ali é aquela história, assim. Tem o VAR, né? O cara do VAR enxergou alguma coisa. O Klaus também. Eu acho que... Eu não consigo ver o Isla batendo ali. Acho que se bateu, se encostou, aí vai ter o tombo e ali, assim, na velocidade. Mas eu não consigo ver. Eu acho que ele caiu. E aí, o Antelio... Eu estou com o Zelti, assim. Cada vez que eu vejo... Fica com menos impressão. Agora, pode ser que apareça uma imagem daquelas que sempre faz a gente passar vergonha depois, Daniel Baiana, não falo. Cada um cara que está lá filmando ali atrás, né? Bota numa rede social, você pega o cara no maior agarrão. Mas é curioso como não houve a grita contra o Pedro. Pois é. Nem no momento, nem posterior. Em geral, tem isso, né? O jogador... Teve hoje um jogo que eu fiz, já até esqueci. Verona e Sampdoria. O cara fez um pênalti. Empate, não tem? Hã? Empate. Foi um a um. Não é jogo ruim, velho. A gente fala aqui, não tem erro. Durante transmissão mesmo, a gente falou. Mas, assim, foi um pênalti para Sampdoria, feito pelo Gunter. É um pênalti que você olha e fala, meio estranho, mas o cara baixou a cabeça, saiu. E já é um sinal, né? Que o cara fala, não, eu fiz uma bobagem. Porque quando não é mesmo, você vê que o jogador, tirando a cara de cara, sempre faz um pouco de pressão no árbitro. Mas quando é aquela coisa injusta, que você vê que o jogador, eles vão... Tem muito nada, né? Quando quer ficar quietinho, ele fala assim, eu acho que eu fiz. É. O Islame... E tinha jogado mal, assim, contra o Fluminense na final do Carioca, né? De lá para cá, este foi o pior jogo. Mas, cara, arbitragem no Brasil, a gente sabe que é ruim. E não é de hoje. Isso já vem de muito tempo, né? De muitos anos para cá. Então, que arbitragem é ruim, a gente sabe. Moral da história, o Flamengo jogou mal pra caramba e teve este pênalti aí para o Atlético, que não foi pênalti. O Flamengo perdeu. O resultado justo para este jogo era um 0x0, cara, porque o Atlético Paranaense também não jogou lá essas coisas. O Flamengo não conseguiu se acertar em campo, nem na defesa, nem no meio campo, nem no ataque. O time hoje totalmente apático, totalmente entregue em campo, cansado, sei lá, desentrosado, errando passes bobos, distância de 2 metros. Como que os caras erram tanto passe no Flamengo? É inacreditável, cara. E a saída de bola do Flamengo é muito ruim. Meu Deus do céu, o Arão hoje também, mal pra caramba. Teve a estreia do Pablo hoje, né, cara? Felizmente, perdeu. A gente não consegue nem elogiar o cara que estreou hoje. Pelo menos, assim, na parte do Pablo, não comprometeu, né? Ele não jogou mal. Acho que o Pablo fez uma partida segura. Mas, é isso. O Isla fez o pênalti lá. Os caras deram o pênalti, né? E o Flamengo perdeu. A primeira aí do Campeonato Brasileiro. A sorte, cara, da tabela é a seguinte. O Palmeiras tem o mesmo número de jogo que o Flamengo tem os mesmos cinco pontos. E o Atlético Mineiro estava vencendo o Curitiba por 2x0. E deixou o Curitiba... Deixou não, né? O Curitiba, valentemente, empatou o jogo. Ficou 2x2. E o Atlético Mineiro tem sete pontos aí. Dois na frente do Flamengo com um jogo a mais do Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo a mais no caso. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Tamo juntos. E é isso, cara. Vamos torcer aí para o nosso time melhorar. Um ótimo domingo para vocês, tá bom? Saudações. Valeu. Fui. Tchau.